Isso aqui não é uma sala, isso aqui já é o nosso apartamento Aqui já era a nossa cozinha E a gente vai deixar até alguém vir visitar a gente Essa é a nossa intenção Alguém vir visitar? Mas eu acho que não é pedra não, né? Não sei o que é, mas enfim Muito bonito isso aqui Quero pôr isso aqui Nossa, é pesado, hein? Aqui, ó Já vai, já vai Diga Oi, tudo bem? E você quer? Então, eu reconheci a sua casa Ah, tá Pode entrar Mas você é inscrito do meu canal? Eu sou, eu sou, tô inscrito Ah, pode entrar Oi Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos ao nosso lar Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos ao nosso lar Olá, eu sou o Doa Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal Está tudo bem por aí? Vocês estão se cuidando? Estão, 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 estamos Dá um oi, Rafinha Oi, pessoal Dá um oi, pessoal Vamos lá conhecer o nosso novo lar Gente, é imenso, é imenso Vocês vão gostar Vocês vão gostar Vamos, tá, mozinho? Vamos Mas antes, se você ainda não é inscrito Se inscreva no nosso canal Venha fazer parte dessa comunidade de amor e de luz Bom, e esta aqui é a nossa sala Olha o tamanho dessa coisa Porque isso aqui não é uma sala Isso aqui já é o nosso apartamento Aqui já era a nossa cozinha Aqui era a nossa sala de jantar Olha isso aqui Isso aqui é só uma sala, cara Uma sala É lindo, é lindo Vai dar trabalho? Vai dar muito trabalho Porque eu acho que na semana Algumas semanas atrás Nós devíamos fazer uma limpeza, né? Cara, dá muito trabalho limpar essa casa Não tem condições Não tem condições Só vai entrar aqui de chinelinho Com aquelas roupinhas de plástico Pra não trazer poeira de fora Mano Eu e o Kanami já levamos várias broncas Ah, já levaram sim Ah, já levaram sim Esse rack aqui já estava na casa Eles deixaram Essa aqui é a nossa TV lá do nosso apartamento Nossa, é tão pequena, né? Ela tem 40 polegadas Ela parece uma tela de monitor nessa sala Não parece? Muito pequena Muito pequena Nossa Nossa Temos que comprar uma nova Já tem uma plantinha 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 que não falta Vou trazer novas amigas pra elas Já estão tudo ali fora E tem essa janela aqui, ó Que é uma gracinha Me lembra Campo do Jordão Essa janela, né amor? É Que lindinho É uma coisa meio europeia Não sei como é que fala Não sei também Sim Tem esses detalhes aqui assim Tão bonito É bonitinho Dá pra mostrar o teto? Olha esse teto Irmãos da Obra Teto Catedral Olha isso, cara Fala um pé direito alto, né? Meu Deus Aqui acho que dá pra ver melhor Tomando cafezinho É verdade Aí já trouxemos o sofá Eles deixaram essas poltronas aqui Quase que na marra, né? A gente pediu pra deixar Porque é bem confortável, né? Agora só falta dar uma organizada aqui Que tá cheio de caixa, gente Cheio de caixa Ah, uma coisa que você não tem que fazer É reparar na bagunça, hein? A casa tá bagunçada Porque nós mudamos ontem E já estamos gravando pra vocês hoje Então não reparem Não reparem Árem, árem, árem Ó Vamos mostrar aqui? Já deu pra ver a sala de novo? Quer mostrar de novo? Um em outro ângulo? Não precisa Venham, venham Vou mostrar os quartos Já falando que tem três quartos aqui O primeiro quarto que eu vou mostrar É esse aqui, ó É o quarto de hóspedes Olha a bagunça Meu Deus E a gente vai deixar Até alguém vir visitar a gente Essa é a nossa intenção Alguém vir visitar? Tá aqui, ó Esse é o trabalho que vocês vão ter Quer deitar na cama? Ah, desculpe Tem que dobrar E lavar todas as roupas pra gente Vocês lembram que eu tinha gravado um vídeo Onde tinha uma mesinha de escritório? Era aqui, ó Eles usavam esse quarto aqui Como um lugar pra trabalhar, né, Rafinha? Mas a gente mudou e colocou no outro quarto Que a gente vai mostrar depois pra vocês E esse aqui a gente vai deixar Pra quando vier a visita Se Deus quiser, não vai vir nunca A gente quer muito logo organizar Porque a gente tem o hábito de quando mudar Deixar pra depois Deixar pra depois Então a gente já quer Deixar esse aqui arrumadinho, né, amor? Pra não ficar tipo aquele outro quarto Que a gente tinha Que era o quarto daquela bagunça mesmo, né? Que tudo era jogado ali em cima A gente não quer isso É, que aqui também, assim Tem muita roupa Mas a gente vai se desfazer de muita coisa, né? Vai doar bastante coisa Porque era uma coisa que eu queria fazer Lá em... Lá em São Paulo Mas aí O Nonô falou que era melhor fazer aqui em Atibaia Porque se eu fosse esperar pra ele separar a roupa Você sabe que isso não ia acontecer? Não! Não, ia acontecer Só que ia demorar Ah, então A gente precisava mudar Vamos Mas, nossa Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Gostaram do primeiro quarto? Vamos pro segundo quarto Ou já quer mostrar esse banheiro aqui? Vou mostrar o banheirinho Que gracinha Só o do randês aqui Peraí Tá arrumando as coisas, mano Pronto Tá bagunçado, cara Tá bagunçado Olha que bonitinho esse banheiro Chuveiro aqui Muito bom Sim Nossa Sai queimando a pele É A gente já se confundiu aqui Porque tem duas torneiras, né? Aí a gente já Quer dizer, eu, né? Já abri só uma delas Aí saiu pelando Saiu couro da pele O que eu gosto muito desse banheiro São esses detalhezinhos aqui, ó Não é você É o banheiro, cara Esse detalhe aqui, ó Eu gosto Acho tão bonitinho Bem clarinho Essas partilhas são bonitas Tipo leste Leste? Como é que eles falam lá? Partilhas Nos irmãos Aldo Não sei Armários Que não faltam Para guardar coisas Tem gavetinhas também Bastante gavetas, ó Ó Calma Os povo gostam de ver gavetas Vamos Vamos Segundo quarto Segundo quarto Que é o quarto Onde a gente vai usar Para trabalhar Para eu editar vídeo O Rafinha vai usar Para fazer o trabalho dele Tchananã Tchananã O que vocês acharam? Aqui tem uma mesa Aham Que é onde eu vou sentar, né? Sim, ó E aqui é outra mesa Onde o Nono vai sentar Aham Olha que legal O antigo morador Tinha um bebezinho E eles que fizeram isso aqui, ó É Muito bonitinho, né? E a gente vai deixar Porque nós somos infantis Me lembra Rei Leão Também Então é infância Nossa E é bom para criatividades Para relaxar um pouquinho Quando estiver estressada É só olhar para cima Ver que o mundo é feliz E colorido Aí volta a sorrir Tem que comprar uma cadeira nova Para colocar aqui também Uhum Tem essa mesa aqui Que a gente usava Quer dizer Que eu usava, né? Lá em São Paulo Para trabalhar Mas acho que não vai precisar mais Tem um canamito aqui Explorando a casa Uhum Acho que ficou bom Tem essa porta aqui Dá lá para a sacadinha Que depois a gente vai mostrar Vocês vão gostar Vocês vão gostar Vamos lá para o próximo? Vamos Venham, venham E aqui é a Suíça O lugar do amor O lugar O ninho do amor Está bagunçado, hein? Eu nunca mostrei assim minha cama Então não reparem Para Cara Esse barulhinho de piranhinha andando Olha esse barulhinho Vem Vem, Kanami Vem, Kanami Não, imagina Essa criatura andando de madrugada no quarto Uhum Não é fácil, gente Tem que se acostumar com esse tec-tec dele Dessa piranha andando Ontem foi na nossa primeira noite aqui, né? E já Já acordei umas vezes com o barulho do caminho andando Ele não para quieto Acho que porque ainda Ainda não está Sentido em casa Aí ele fica tec-tec Tec-tec-tec Guarda-roupa Bastante portas Bastante lugar para colocar coisas, né? Tem esse espelhão E tem lugar também de depósito, né? Sapateira, mozinha Sapateira É uma sapateira isso aqui, ó Quer mostrar aqui dentro? Olha como vai ser bom Porque a gente tinha lá Um espaço Mas eu usava o espaço que a gente tinha lá em casa No apartamento, né? No apartamento eu usava para guardar os meus materiais de trabalho Aqui eu vou deixar como sapateira mesmo Porque as vezes os nossos sapatos ficam todos jogados Mas pode colocar também Não, eu vou ver um outro lugar Para guardar Não, eu quero guardar os sapatos mesmo Quero deixar organizado os sapatos Para não ficar jogando Tu que pensas? Na verdade Não, quer dizer A gente tem bastante sapato agora Mas a gente vai jogar e doar bastante coisa Vai doar e jogar para poder comprar novos Ai meu Deus Também tem uma TV, ó E tem ar-condicionado Sim Só que eu não posso usar Rafinha diz que vai gastar energia Ontem eu passei calor Tive que trazer o ventilador para cá Porque ele não queria ligar Que adianta ter um ar-condicionado Então uma coisa que a gente já reparou É que aqui nessa casa tem muito pernilongo Sim Nossa, demais Demais Muitos bichinhos voando Muitos bichinhos caminhando pelo chão Já levei uns sustos Já levei uns sustos ontem De bichinhos assim, sabe? É questão de costume também Se bem que esses últimos dias lá no apartamento Estava cheio, né amor? É, nossa, é verdade Não sei de onde estava vindo tanto Assim, nunca foi de ter tantos ali voando e tal Mas esse final de semana estava tenso lá É, mas aí ontem a gente já foi no supermercado E já compramos vários desses daqui, ó Ride, sabe? Para colocar na tomada e tal Dona Tereza usa bastante, né? E funciona lá Mas ontem também depois que a gente colocou Eu não senti mais pernilongo e tal Vou mostrar para vocês agora o banheiro da suíte Que também não é um banheiro pequeno É um banheiro bem grande Olha isso aqui Tem uma vista lá para fora Nossa, tem um espelho aqui e não tinha visto Ó, ó Chuveirinho Bom Armário Sai que sai É bom para fazer depilação É igual o armário lá do outro banheiro, né? É Muitas coisinhas para guardar Aquele ali é a mamãe que fez Para colocar papel higiênico Muito bonitinho, né? Bem prático Dá para guardar coisas Armários para guardar coisas Querem ver lá fora? Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vem, Canamito Vem Vem, Canamito Olha isso Vem Vem Olha isso aqui, gente Primeiro Olha essa vista Olha isso aqui, ó Não é no prédio mais alto de São Paulo Mas ainda estamos altos Ainda estamos altos É uma vista boa É Aqui atrás tem uma surpresa que vocês vão gostar, gente Vocês vão gostar Estou malhando para aí, ó Para poder Vamos Vem Vem E aqui dá para o outro quarto Onde o Rafinha Onde a gente vai usar para trabalhar, né, amor? Aqui, ó Viu? Bom, agora vamos voltar aqui pela porta do escritório Aqui, ó Então vamos Vamos Só pegar meu cafezinho aqui rapidinho Aqui, vocês viram que tem uma escada, né? Terror da nossa vida agora Sim A gente estava mega preocupado com essa criatura aqui de não conseguir descer, né? Porque os médicos já falaram Não deixa ele ficar subindo e descendo escada Porque agora ele tem problema no quadril E sei o que, sei o que Chegamos aqui, o cara saiu correndo Já subiu e saiu correndo Agora a gente tem que falar para ele não subir, né, Rafinha? Aham Tem que dar uma bronca nele E se ele quiser Aí a gente pega no colo e sobe e desce com ele A dona da casa vai reconhecer essa sincrona É que eu já levei alguns sustos Principalmente à noite Ontem à noite eu levei um susto Que ele estava olhando assim E aqui em cima estava escuro Só vi uma carinha assim Aqui nessa grade Vamos lá, bebê? Vamos lá com o papai? Ai Calma Vantagem e desvantagem de ter uma escada É bonita? É bonita Dá um charme na casa? Dá um charme na casa Mas ontem eu já estava irritado Quando a gente esquecia alguma coisa E estava lá em cima Já não temos idade para isso Não é? Não, não só ontem, né? Hoje a gente não tomou banho E esqueceu a toalha lá em cima Eu não Você Aí já falou Ah, Rafinha, pega a toalha para mim Porque eu não quero subir Para estender a roupa aqui embaixo Eu falei isso? Sim, falou sim Deve ser louco E ontem que você chegou Estava aqui embaixo Preparando a nossa janta Nosso lanche E aí você Ah, eu esqueci a toalha Pega pra mim Aí eu tive que subir Sim A maioria porque a gente já estava no banho Tem que acostumar com isso, né? Tem que ser mais inteligente Tem que ser mais inteligente Tem que ser mais inteligente Vem, quer mostrar esse lavabo? Vai Olha que gracinha esse aqui, ó Esse aqui não posso entrar Senão não vai dar para mostrar Acende lá Tem um lavabo aqui Embaixo da escada Aqui também tem o Negocinho de colocar Papel higiênico da minha mãe Tem esse papel de parede Que é bonito, né? Nossa, eu acho lindo isso aí Eu acho muito chique Aqui Lavabo muito bonitinho Ele fica bem baixo aqui da escada Aproveitaram bem esse espaço aqui, né? Então aqui é o armário do Harry Potter Uma gracinha esse aqui Chá Aqui não sei se dá para ver, mas Tem esse Exaustor? Exaustor? Ventoinho, não sei o que chama Que aí pega o cheiro do cocô Aí a gente desliga aqui a luz E ele também desliga E aqui é a nossa sala de jantar Ontem Assim que nós chegamos Eu já montei a mesa Eu tinha desparafusado ela, né? Para poder entrar no elevador E poder trazer para cá E chegando aqui Eu já montei ela novamente, né? Porque como isso aqui é vidro Eu fiquei com medo de ficar desmontado por aí E acabar caindo, né? E é isso Porque não teve nenhuma avaria Nenhum batidinho Nada Os caras trabalharam muito bem E rápidos também Sim Legal Muito bom Muito espaço É Né? Espaço até demais Aquele O cumbuquinho do kanami Uhum Aqui o kanami Daqui a pouco ele vai querer comer E aqui a cozinha, né baby? Ah, a cozinha, sim Vamos lá, vamos lá Venham Olha o tamanho dessa cozinha Olha o tamanho disso Eu me sinto uma criança aqui dentro É muito espaço Muitos armários para guardar as coisinhas aqui Gavetas Ó Guardar a panela Olha que lindeza Rafaia sempre com esteuna, não? Uhum E preto assim, ó Porque é tão bonito, né? É verdade É fácil de limpar A gente já usou esse cooktop, né? Já Já esquentei meu café Pra esquentar café, tá? E aqui é o lugar do forno Que a gente vai ter que comprar, né? Porque no cooktop não tem forno Então a gente vai ter que comprar o forninho daqui Pra um forno elétrico Uhum Olha esse aqui Que da hora Dá pra ver daí, amor? Uhum Ó Hum Dá pra temperos Muito show isso aqui Gostei disso Gostei disso Demais Aqui um monte de caixa Caixas e caixas Que tem que ver os lugares Olha quem tinha perguntado pra gente A gente escreveu assim Nas caixas Onde que era cada Cada uma delas, sabe? Cozinha Cozinha Frágil E eles foram tirando do caminhão Vendo os nomes E já foram deixando os lugares certos Sala Cozinha Sala Quarto Sala Foi rápido Por conta disso Uhum Aqui tem esse espaço Mas não tá nada definido A gente vai começar a arrumar E ver direitinho Onde a gente vai pôr Tá uma bagunça na verdade Não tem nada certo Só tem os espaços definidos da casa Mas já tá a minha cafeteira Tem essa gaveta imensa aqui Não sei pra que a gente vai usar Talvez pra guardar panelas É Aqui nessa bancadinha Provavelmente a gente vai deixar A cafeteira E o micro-ondas Que a gente tem que comprar Ó Tem muito espaço aqui Depois que a gente arrumar direito A casa A gente mostra pra vocês Novamente Arrumadinha Onde a gente colocou Cada coisinha Assim Acho que vocês vão gostar É só pra mostrar hoje a casa Que tem muita gente curiosa Não quero perder seguidores Por dizer que eu não mostrei minha casa A geladeira Quer que eu mostre? Não A nossa é bem maior que a nossa Ah com certeza Com certeza A nossa era assim ó Daqui pra cá Daqui pra cá Era isso aqui Era muito pequenininha a nossa Ok Ok Vamos Pra cá Aqui tem Um Como é o nome disso aqui? Dispensa Uma dispensa Ó aqui gente Lavanderia Essa máquina era nossa É Trouxemos Trouxemos O varal O varal Pra estender as roupas Aqui dentro Mas também você pode Pôr aqui fora também Né É bom que pega Bastante sol aqui Vai secar rápido Ah isso é verdade né Lavar coisas mais pesadas Edredom Lavar Tapete também Nossa Certo Certo Viram a cozinha Gostaram da cozinha Já deixa um like Se tá gostando do vídeo Se tá gostando da casa Deixa um like E venham pra cá Ó Venham aqui Venham ver esse espaço Olha isso meus amores Olha isso Churrasco Me diz se a gente não vai ter churrasco Me diz se eu não quero convidar Uma bandinha de pagode Pra tocar aqui Hã? Quem souber tocar pagode Já entra em contato comigo Quero bandas de pagode Quero churrasqueiro Porque a gente não sabe Fazer churrasco Mas eu quero churrasqueiro Hã? Olha isso aqui Uau Uau Aquelas torneiras Que você tira assim Olha que delícia Isso aqui Não sei se é uma pedra Isso aqui Mas ela é muito bonita Mas eu acho que não é pedra não Não sei o que é Mas enfim Muito bonito isso aqui Dá uma cara bonita Pra lugar Preto assim é bonito Né? Uhum É Olha isso aqui Tem gente que gosta De cuidar de cactos Eu não sou muito fã Pra falar a verdade Não sei Não sou fã Mas isso aqui está bonito Mas eu acho que vou tirar daqui Vou pôr outras plantas E aqui está a nossa geladeira Vocês lembram da nossa geladeira? Onde ela ficou? Olha o tamanho dela Comparado com a outra lá Bem pequenininha Tem isso aqui Não sei o nome disso Não é amor? Corre Acho que é Chaminé Chaminé Papai Noel Olha esse detalhe aqui Essas pedrinhas lindas Aqui Muito chique Muito fino Muito fino Nossa aqui tem muito espaço Gente do céu Eu só penso em limpeza Cara Só penso na limpeza Ao mesmo tempo que estou feliz Ah sei o que Sei o que Eu penso na limpeza Aí Escorre uma lágrima Vamos pensar nas coisas boas Deixa a limpeza para outro dia E é isso Acho que é bonito A gente não falta decorar aqui Com algumas coisas Por algumas coisas Tem uma lareira ali Sim Sim Sabe o que eu quero fazer um dia? Marshmallow Aham Né? Fazer s'mores Mas é isso Aqui ó E agora? E agora a parte que vocês vão gostar Isso aqui ó Isso aqui cara Olha isso Me disse as minhas plantas Não vão amar mais esse espaço Eu quero colocar esse aqui ó Tá dando pra ver daí amor? Uhum Hum Quero pôr isso aqui Nossa é pesado hein Aqui ó Cuidado hein E aí pendurar algumas plantinhas aqui Sabe? Naqueles vasos que ficam Coladinho Vai ficar bonito não vai amor? Sim Hum Muito show Muito show Por favor me ajuda com isso aqui Ah Você percebe que aqui em cima Tá cheio Aqui cadê? Flores novas sabe Ó Tem folha e tal Mas aqui embaixo ó Tá bem seco Né? Eu não quero que ela morra Então se alguém souber aí O que eu posso fazer Se é apenas tirar esses galhos secos Pra que ela volte Ela tá tão bonita Mostrar a florzinha que te pega É Se alguém souber Dê dicas aí O que a gente pode fazer Pra manter ela Porque ela não tá Ela não tá morrendo Tá vendo que ali tem uns Ai Tá vendo que ali tem um Umas folhas novas Bem no meio Onde? Ali no meio ó Ó Tem umas folhas novas Tá vendo? Então se alguém souber De alguma diquinha aí Por favor deixa aí nos comentários Pra gente Pra ajudar Não quero que ela se perca Vai ficar bonita Quando ela estiver grandona Fica bonita né amor? Vai Nossa que sol Olha o carinha andando ó Ele tá se divertindo Ele tá se divertindo Ixi Quanto espaço né bebê? Quanto espaço Quanta coisa pra fazer aqui Ele tá amando Ele tá amando Andando por aí ó Olha isso aqui ó Meus amigos Isso aqui que seria Surpresa pra vocês Olha isso aqui Tá dando pra ver daí amor? Uhum Só não reparem na sujeira Que ele tá bem sujinho É A gente tem que limpar aqui Uhum Tem que lavar Eu acho né amor? Uhum Ah mas vai ser gostoso Tem que aproveitar Enquanto tá calor Tem que limpar Tem que limpar agora Enquanto tá calor Que é pra aproveitar Né? Nossa tá quente Nossa tá quente mesmo Vamos botar vamos? Vocês gostaram? Vocês gostaram? A gente tá muito feliz Muito muito Você não sabe o quanto Nós estamos felizes Vem aqui Não Não deixa ele não Vem? Vai que ele pula Ele não pula não Olha isso Olha isso Caname não Olha isso Caname É que ele já fez isso uma vez Não foi Rafinha? Não Não tinha ido no sítio O cara foi lá Pulou A gente tirou ele Caname A gente tirou ele Ele foi lá e pulou novamente Vamos descer Vamos Vamos que tá quente Ai Ai Cristo Vamos ser Vamos ser Como é que bonitinho Isso aqui que o Rafinha fez É bom que você pode criar Umas coisinhas aqui Nessa parede também Né amor? É Não tem calo né? Bom gente É isso Espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixe aquele like Se inscreva Se ainda não for inscrito Muito Muito obrigado Pela companhia Pela energia boa Que vocês emanam E que vocês possam também Ter esses momentos níveis Nesse ano E que seja maravilhoso Pra vocês De coração De coração Tá bom? Um grande beijo E até o próximo vídeo Com muita, muita, muita coisa boa Que tá acontecendo Coisas boas Então fique por aí Beijo 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 Beijo